Muito bom dia de novo, agora já nas vestes de orador neste Congresso e com muito gosto que aqui tomo a palavra e vou referir-me a um tema que não tenho abordado muito nos últimos tempos, mas que é um tema muito importante que é a construção económica e o tema que dou a esta minha intervenção é precisamente construção económica e Estado contemporâneo. Este é o primeiro panel que vou partilhar com o Professor Lúcio Feteira e na verdade devemos chegar à conclusão que a regulação da economia nos nossos países e nos tempos atuais é porventura um dos pontos mais controversos da função constitucional. Isso associa-se também a uma discussão que está na ordem do dia, que é saber se o Estado constitucional que foi construído há 200 anos atrás ainda se mantém nas suas características fundamentais e muitos autores têm vindo a referir-se ao facto de nós hoje já vivermos num Estado pós-contemporâneo, outros preferem a expressão pós-moderno ou pós qualquer outra coisa que queiram chamar, mas na verdade há aqui um momento de ruptura e de descontinuidade em relação a um modelo de organização política estadual que todos nós conhecemos, que todos nós aprendemos e que em grande medida todos nós vivemos. Eu prefiro realmente a expressão pós-contemporâneo e não pós-moderno por uma razão muito simples, que às vezes alguns estudiadores e alguns cientistas da política e até alguns constitucionistas esquecem. É que o Estado contemporâneo, se é verdade que em parte herda um conjunto de características do Estado moderno, sobretudo a questão da soberania e a questão da instituição do poder, na verdade o Estado contemporâneo é substancialmente diferente do Estado moderno. E o Estado moderno corresponde a uma outra fase da vida dos Estados, que é precisamente a fase em que aparecem as Constituições. com tudo o que isso tem de inovador e de radicalmente disruptor da ordem anterior, do ancien regime. E portanto não percebo como é que se pode dizer que estamos em Estados pós-modernos se pelo meio aconteceu uma coisa que não é de suma menos importância e que foi precisamente 200 anos de Estado contemporâneo, que foi tudo o contrário, ou quase tudo ao contrário do Estado moderno. Contrário em que? Na separação dos poderes, por oposição à concessão de poderes no Estado moderno, por exemplo. Na Constituição escrita, na legalidade constitucional, que não existia no Estado moderno, no ancien regime, não existia essa legalidade constitucional. No reconhecimento de direitos fundamentais, o Estado moderno, um Estado absoluto, não tinha direitos fundamentais. E toda a luta que foi feita pelo constitucionalismo e pelas relações legais foi precisamente para ter direitos fundamentais e portanto não percebo muito bem como é que se fala em Estado pós-moderno esquecendo que pelo meio houve um Estado contemporâneo. Portanto, se é pós-qualquer coisa, a meu ver do ponto de vista terminológico fica feita esta especificação. Deve ser Estado pós-contemporâneo ou Estado pós-social, mas não certamente Estado pós-moderno. Mas para nós chegarmos a este ponto de enfrentarmos uma descontinuidade na caracterização politico-jurídica dos nossos Estados, para chegarmos a este ponto, é importante fazer aqui uma breve resenha daquilo que foi o próprio Estado constitucional contemporâneo ou o Estado contemporâneo, que também não foi sempre o mesmo nestes 200 anos. Nós começámos por um Estado liberal em que apareceram as primeiras características deste constitucionalismo liberal com o reconhecimento de direitos fundamentais, os tais direitos de primeira geração, direitos de defesa, direitos de autonomia e de separação em relação ao Estado. Experimentámos as primeiras formas de governo representativo, ainda que não se pudesse falar de democracia porque o sufragio não era universal, era um sufragio ainda muito restrito, restrito sob diversos pontos de vista. Havia parlamentos que não eram democráticos, eram aristocráticos. A monarquia, em grande medida, bloqueou o desenvolvimento da democracia que só se tornaria pleno, no meu modesto ponto de vista, com o alastamento do princípio republicano e das repúblicas, que, como sabem, não foram logo abolidas pelo fenómeno constitucionalista e, em muitos países, as monarquias conseguiram sobreviver pelo menos mais um século depois das revoluções liberais. E hoje, aquelas que existem já não são bem monarquias, são monarquias simbólicas que pouco têm que ver com o princípio monárquico. E, portanto, o Estado liberal é, no mais, do ponto de vista económico, ao contrário do que muitos dizem, também tinha uma construção económica, só que era uma construção económica invisível. Era a construção económica liberal, era o fisiocracismo, era o LSEFR, o LSEPAC, e, portanto, a abstenção do Estado na interação na economia, o Estado mínimo, o Estado guarda noturno e, portanto, o Estado que cobrava pouquíssimos impostos, também não precisava de dinheiro porque não tinha serviços sociais a cumprir e, portanto, havia também, evidentemente, uma ordem constitucional económica, só que essa ordem constitucional económica não estava na construção porque não precisava de estar. Era uma ordem económica invisível, talvez com um pouco, com uma mão invisível, em que se acreditava colocando o mercado concorrencial e perfeito, o que sabemos que não foi verdade, sobretudo na parte final do século XIX com a questão social. Mas, portanto, o Estado liberal é um Estado não intervencionista em que há uma construção económica, que é a construção económica do liberalismo. Depois, no século XX, surgem experiências do ponto de vista da organização económica, porque no século XIX se começou a experimentar verdadeiramente o capitalismo, o capitalismo que, em grande medida, só pôde aparecer a seguir à revolução industrial. O grande momento foi a invenção da máquina a vapor por James Watt, em meados do século XVIII. Mas, verdadeiramente, a industrialização forte e intensa só no século XIX é que ela seria possível, a partir, sobretudo, do Reino Unido. E, de facto, o século XX traz uma mudança substancial desse paradigma da construção económica liberal, ou dessa sociedade, ou dessa economia de mercado desrogoado e sem regras mínimas de respeito de dinheiro da pessoa humana. E daí também a questão social que surgiu no último quartel do século XIX, com respostas quer ideológicas, quer respostas religiosas por parte da doutrina social da Igreja. Então, o que é que sucede no século XX? Sucede uma resposta democrática que nós identificamos no constitucionalismo democrático e social, em que surgiram as primeiras constituições sociais de Weimar, a Mexicana de 1917, ainda que, em grande medida, o Estado social e democrático e direito só se implantasse definitivamente na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. E, em dois sentidos evidentes, por um lado, no aperfeiçoamento definitivo da democracia, com o sufragio universal, mas também com o acréscimo de novos elementos democráticos, como o referente que começou a aparecer com grande divulgação em vários países, e também o reconhecimento de uma cultura democrática e a construção do conceito da opinião pública, que era um conceito que não existia no século XIX, porque no século XIX havia um dualismo radical entre Estado e sociedade, que deixou de existir num Estado democrático também numa dimensão processual, e também um Estado social com direitos sociais, os tais direitos de segunda geração, ao que se associa, digamos, aqui uma ideia expressa, explícita de constituição económica. Uma constituição económica que, assentando numa economia de mercado, reconhece uma intervenção mais ou menos ampla do Estado na economia e na intervenção económica, em diferentes matizes. Aliás, a constituição económica aqui multiplica-se, não é só uma constituição económica em sentido estrito, mas é também uma constituição financeira e uma constituição fiscal. E as constituições passam a ter inúmeras referências a regras que têm valor constitucional no que respeita à elaboração dos orçamentos, no que respeita ao sistema fiscal e também no que respeita à delimitação dos setores, público, privado, até acrescentando um setor social, seja ele comunitário ou cooperativo, ou através da possibilidade de haver setores vedados à economia privada para a proteção dos bens públicos, ou até a possibilidade do Estado intervir pontualmente no mercado, estabelecendo limites máximos aos preços, por exemplo, mas sempre na ideia de uma economia de mercado que muitos chamam de economia social de mercado, ainda que se reconhecendo ao Estado da possibilidade de um certo planeamento e não planificação dessa mesma economia. Portanto, temos nas constituições sociais do constituiismo democrático e social, também surge um outro tipo de constituição económica, que é uma constituição económica com este cariz. Embora o século XX nos tivesse trazido experiências, essas não tão boas, não tão simpáticas, de outro tipo de constituições económicas associadas a Estados totalitários. Temos as constituições económicas de matriz comunista, soviética, em que há um sistema económico de direção central, não há propriedade privada dos meios de produção, não há mercado. O mercado é substituído pelo plano imperativo, que define preços, produtos, salários. Isso não tem nada a ver nem com a constituição económica liberal nem com a constituição económica social. Isso foi implantado em muitos países, talvez não com tão grande sucesso como muitos pensam, porque havia uma aparência e havia uma realidade, que não eram coincidentes. Mas, na verdade, do ponto de vista ideológico, a constituição económica dos países de inspiração soviética e de matriz soviética tinham características realmente muito próprias do ponto de vista da constituição económica. E depois também tivemos uma outra experiência, já agora oposta, mas em ambiente também totalitário, as constituições fascistas, em que, herdando esse 33º ponto o legado liberal de uma economia de mercado, era uma economia condicionada pelo dirigismo do Estado, ou, também se quiserem, em certos países, pelo corporativismo económico que o Estado impunha. De cima para baixo, através da construção de uma realidade sociológica, as chamadas corporações, que significavam, na prática, uma limitação evidente da liberdade individual e uma concepção organicista da própria sociedade e da própria economia. Portanto, isto é o percurso rápido daquilo que tem sido de quatro modelos, ou de quatro experiências de constituições económicas do século XIX e do século XX. Mas isto serve para entrar no segundo tema, que é, partindo do ambiente de Estado democrático e social de direito, que é o nosso ambiente, as outras experiências, felizmente, desapareceram ou quase desapareceram, é se nós temos a noção de que o Estado democrático e social de direito que temos vivido está em crise, e está em crise profunda. Me julgo que isso não é segredo para ninguém, todos nós o sentimos. Há uma crise do Estado democrático, uma crise de capacidade de representação dos interesses dos cidadãos, há pulsões não democráticas cada vez mais visíveis nas nossas sociedades, e há uma maior dificuldade, uma progressiva maior dificuldade de os políticos representarem os cidadãos. Isso depois tem diferentes manifestações de populismos, de radicalismos, de novos partidos que aparecem, que representam minorias e não maiorias, de ideologias radicais que cada vez ganham um maior número de adeptos, de um maior distanciamento ou de um profundo divórcio entre a realidade política, a realidade económica e social. E, portanto, essa crise está mais que identificada. Vai sendo corrigida pontualmente, às vezes não tanto por iniciativa daqueles que têm o poder para a corrigir, mas, sobretudo, através da força dos factos, da força das opiniões de cada um, dos grupos, e em que tem uma grande importância também a força dos meios de comunicação social. Mas também há uma crise do Estado social, porque o Estado social, no pós-Megara Mundial, foi importante, sobretudo numa Europa destruída, mas o Estado social que foi construído nessa altura não se conseguiu atualizar em função de novidades que foram trazidas por iniciativa privada em várias áreas que eram tradicionalmente áreas do foro do Estado, como é o caso da saúde e da educação, e, sobretudo, um Estado social que se burocratizou, que se tornou ineficiente, que passou a obter receitas exageradíssimas do ponto de vista fiscal, aumentou a pressão fiscal sobre os cidadãos e tornou-se, num certo sentido, insuportável para a maioria dos cidadãos. E, portanto, o Estado social, no que tenha de associado às receitas que exige para se manter numa estrutura ou numa superestrutura burocrática, em que metade do dinheiro fica pelo caminho e não chega àqueles que precisam dele, não chegam aos desempregados, aos deficientes, aos pobres, e, realmente, isso nos faz perguntar que Estado social é esse em que metade do dinheiro fica pelo caminho. E, portanto, tem aparecido várias teorias, sobretudo americanas, um autor célebre que tem trabalhado muito nisso, James Buchanan, e outros que têm realmente questionado, e com pertinência, que caminho é esse de um Estado social que perde a sua essência e se burocratiza e se torna um Estado que consome mais nos meios do que nos fins. E, portanto, nós, hoje, no início do século XXI, temos a dúvida sobre se verdadeiramente esse Estado social e democrático de direito que temos vindo a construir ou no qual temos vindo a acreditar ainda existe. E há fatores novos, fatores novos que são muito importantes, fatores novos de diferentes realidades. Quais são esses fatores que importa aqui recordar brevemente? Em primeiro lugar, o fator da globalização, que de facto veio para ficar, tornou-se uma realidade inutável. Muitos ainda acreditavam que a globalização podia desaparecer. Não. Os movimentos contra a globalização não tiveram qualquer sucesso. E, portanto, temos que lidar com a globalização, temos que regular a globalização. E, de facto, isso implica, da parte dos Estados, a globalização implica aquilo a que autores têm chamado a transformação dos Estados em Estados pós-nacionais e em que os Estados se inserem numa ordem jurídica internacional que vai absorvendo progressivamente mais e mais competências e mais e mais atribuições dos Estados em várias áreas, não apenas nas áreas económicas. E, portanto, o Estado hoje é um Estado de soberania reduzida, de soberania limitada, embora esta expressão tenha uma conotação do bloco soviético, mas realmente são Estados de soberania limitada e em que muitas das suas competências são transferidas, ou pelo menos delegadas, para ordens jurídicas internacionais, sejam elas regionais, seja o próprio direito internacional no seu conjunto. Em várias áreas, direitos humanos, regulação económica, em diferentes áreas. Portanto, essa é uma realidade hoje nova que, em grande medida, depois complica, não só complica a representação política, porque, realmente, o poder não está só nos Estados, mas os cidadãos dirigem-se aos Estados, não se dirigem às instituições internacionais. Isso é logo um primeiro problema. E, depois, o problema é que as decisões tomadas pelos Estados não são só tomadas em função dos seus critérios e da representação dos seus interesses dos seus cidadãos, mas são, muitas vezes, impostas por autoridades supraestaduais. Depois, uma segunda realidade, também, muito importante hoje, infelizmente, é o facto de nós vivermos em sociedades de risco, em Estados, ou, como o autor que inventou a palavra, falecido recentemente, infelizmente, o Ulrich Beck, que chegou a escrever um livro com esse nome, Comunidade Internacional de Risco. Nós, geralmente, vivemos em Estados de risco e em comunidades internacionais de risco. E, de facto, o que é que isso significa, embora ele se tivesse referido, sobretudo, a acidentes e desastres tecnológicos, porque escreveu o primeiro livro depois do acidente de Chernobyl, em abril de 1986, mas, na verdade, isso hoje reconhecemos que as políticas públicas mudam em função do problema da intensificação do risco que paira sobre a nossa sociedade. Isso é evidente, não só na restrição da nossa liberdade, da nossa privacidade e no redirecionamento das receitas para a despesa pública passada com as áreas da segurança. Isso, na Europa, infelizmente, e nos Estados Unidos, é uma evidência. Mas, mais do que isso ainda, hoje as nossas sociedades também já não são sociedades culturalmente homogéneas, são sociedades multiculturales. Graças à imigração, graças a uma maior mobilidade que a globalização também trouxe, porque a globalização não é só económica, mas também a mobilização de pessoas. E, portanto, nós, em grande medida, temos sociedades multiculturales que têm desafios muito complexos para enfrentar, uma vez que, precisamente, os Estados que existem na Europa foram, precisamente, construídos com base numa ideia de nação. Porque aí sim o Estado moderno construiu os Estados nacionais. Mas, agora, os Estados já não são nacionalmente homogéneos. Não há uma homogeneidade cultural e, às vezes, nem religiosa nem linguística. E há aqui um problema, realmente, de enfrentar essa diversidade étnico-linguística dos vários Estados e, portanto, construir e manter um diálogo intercultural que se possa conter dentro das políticas públicas que os próprios Estados desenvolvem. Finalmente, um quarto aspecto muito importante, que é os desafios que a tecnologia tem colocado aos próprios Estados. Não só nas redes sociais ou a internet, no seu conjunto, mas, de facto, hoje o cidadão é um cidadão informado. É um cidadão que sabe tudo de todos em qualquer momento. E isso torna o cidadão muito mais poderoso em relação ao Estado do que era o cidadão analfabeto ou não instruído ou rural do século XIX e, portanto, para o qual se considerava que era necessário construir uma democracia representativa. Foi isso que alimentou a ideia da democracia representativa, embora alguns autores, caso em Jardim Rousseau, defendessem precisamente o contrário de uma democracia direta, em que os deputados não sejam deputados, mas sejam apenas comissários do povo e o povo, todos os meses, votaria às leis. Realmente, na verdade, é a utopia, que nunca funcionou. Mas, de facto, hoje as cidades tecnológicas têm novos desafios. Portanto, isto implica, realmente, uma crise deste Estado democrático e social de direito, deste Estado contemporâneo e, portanto, que nos abre a porta a um Estado pós-contemporâneo. Pergunta não, mas o que é que isso tem que ver com a Constituição Económica? E agora vou-me referir, em particular, à Constituição Económica Portuguesa. Tem tudo que ver, porque a Constituição Económica Portuguesa, num certo sentido, é o somatório de todas estas tragédias. Porque a nossa Constituição Económica, que é, certamente, a parte mais controversa da Constituição, é uma acumulação de tentativas de resposta e é uma acumulação de tragédias ao longo destes 40 anos da Constituição Portuguesa, que, aliás, este ano ainda estamos a comemorar, mas, às vezes, comemorar não significa só dizer bem. Comemorar também significa criticar, ter uma voz crítica. E, de facto, a Constituição Económica Portuguesa é das partes mais criticáveis, se é que ela existe, em um certo sentido, ou se é que nós nos conseguimos entender sobre o que é que lá está escrito. Porque esse é outro problema também. Há aqui um problema interpretativo sobre aquilo que é, verdadeiramente, hoje, a Constituição Económica Portuguesa. E porquê é que eu digo que é uma acumulação de todas estas experiências? Porque, precisamente, quando a Constituição Portuguesa foi feita, a parte mais dissonante do sistema que tinha sido criado, que foi um sistema de constitucionalismo social e democrático, era, precisamente, a Constituição Económica. Porque a Constituição Económica, muitos se recordarão, tinha, até à 2ª revisão constitucional, coisas como o plano imperativo da economia, para o setor público, vá lá, não para o setor privado. Tinha o princípio da irreversibilidade das nacionalizações, que tinham sido feitas num momento de radicalização da revolução, a seguir ao 11 de março de 1975. E, portanto, tinha coisas totalmente dissonantes daquilo que era, apesar de tudo, a prática na parte da Constituição Política. E, portanto, muitos autores escreveram sobre isto. Recordo com saudade do professor Lucas Pires, que foi, talvez, dos que mais escreveu, desurzindo, forte e feio, nesta esquizofrenia, de uma Constituição Económica verdaderamente socialista ou socializante e uma Constituição Política democratizante ou democrática. É verdade que o legislador constitucional, entretanto, tentou ir a correr atrás do prejuízo. E, de facto, foram feitas algumas revisões importantes, até porque tinham sido impostas por outra coisa que, entretanto, também sucedeu, precisamente a integração de Portugal na União Europeia, ou no espaço europeu, mais tarde na União Europeia. E, portanto, houve diversas alterações, sobretudo em 89, em que, por incrível que pareça, se discutiu até ao último minuto se devia haver televisão privada. Imagine isto foi em 1989. Não foi há 200 anos atrás. Como hoje nós estamos distantes dessa realidade de pôr em causa ou de colocar a dúvida sobre se pode haver televisão privada. Vejam como as coisas evoluíram. Ou, também, depois, na revisão de 92, com, realmente, a aprovação do Tratado de Mastres, que criou o conceito e tudo aquilo que implica uma União Europeia e uma União Económica e Monetária. Mas, não obstante essas revisões, a verdade é que ainda temos aqui um pouco de tudo. Eu vou tentar fazer aqui uma categorização que, talvez, seja interessante. Deixo à vossa consideração. Para já, há normas constitucionais caducadas. Elas estão lá escritas, mas o facto de estar escrito não quer dizer que existam. Não existem. Estão lá escritas, mas elas não existem. Portanto, são múmias. São normas mumificadas, isto é, estão à nossa vista, mas elas não têm vida. Por exemplo, uma norma da Constituição que diz que o Estado pode apropriar-se dos meios de produção e abandono. Uma norma curiosa. Não conheço nenhum caso que o Estado tenha tratado de meios de produção e abandono. A não ser, claro, na fase inicial das OCPs, não era bem abandono. Elas estavam em funcionamento foram retiradas do setor privado para o setor público. Depois, também, outro princípio curioso que a Constituição portuguesa tem, que é o princípio da cogestão nas empresas públicas. Devia haver um princípio em que a gestão das empresas devia ser partilhada entre os patrões e os trabalhadores. Não me parece que isso tenha tido qualquer uso até hoje. Talvez onde isso funcionou, não em empresas, mas nas escolas. Aí sim, de facto, nas escolas públicas sempre houve uma preocupação de um certo tripartismo até de manter na direção das escolas uma representação dos professores, dos alunos e dos funcionários. Mas tirando isso, esta ideia da cogestão, do ponto de vista económico, nunca funcionou. Portanto, eu diria que são normas catucadas, ou se quiserem também referir a norma do, a selva norma do preâmbio que diz que nós vamos a caminho de uma sociedade socialista, seja lá o que isso for. Depois, uma segunda categoria de normas não catucadas, mas desvirtuadas. Normas que foram contornadas ou pela realidade ou pelo poder legislativo ordinário. Eu aqui referia-me às normas fiscais. Eu referi em particular aqui duas importantes. Uma delas é a norma da capacidade contributiva. Infelizmente, quer o legislador, quer a jurisprudência constitucional têm dado pontapés assinaláveis neste princípio da capacidade tributária. Aliás, a última experiência triste, a meu ver, e o doutor Nuno Vio Lobos, presidente do CAD, tem acompanhado isso, foi o facto do Tribunal Constitucional ter considerado constitucional, imagina, uma dupla tributação do património, que foi o facto de se ter acrescentado um segundo imposto, o imposto seu, sobre os prédios para habitação acima de um milhão de euros, que já eram tributados em IMI e passaram a ser tributados duplamente, a mesma realidade económica, a mesma manifestão de riqueza passou a ser tributada pela segunda vez, agora num imposto sobre o selo. Para o ano as coisas vão mudar, julgo que não vai ter uma tripla, mantém-se a dupla, mas através de um acréscimo na taxa do IMI e julgo que o famoso imposto do selo, o artigo 28 da tabela do imposto do selo, vai desaparecer. Esse é um caso. Mas outro caso mais grave do que esse é o caso da retroatividade, em que também o Tribunal Constitucional considerou não ser retroativo mudanças substanciais num imposto no decurso do ano fiscal. Curiosamente, nessa matéria, Cabo Verde só nos pode dar lições, mas há muitas outras. Lá, Cabo Verde só tem quatro artigos sobre a questão económica e os artigos são todos reais e um deles, precisamente, que tem a ver com a matéria da retroatividade é a regra que é precisa, no caso Cabo Verdeano, segundo a qual as leis ficais não são retroativas, mas além disso, são leis, as leis fiscais que são aprovadas num ano fiscal em curso, não podem alargar a incidência ou não podem aumentar a taxa para todo o ano económico em curso. E, portanto, tem as duas dimensões, proibindo quer a retroatividade quer a chamada retrospectividade. Coisa que em Portugal não foi aceita pelo Tribunal Constitucional e, portanto, para o Tribunal Constitucional português não há a proibição da retrospectividade. Terceira categoria, de normas constitucionais económicas que existem, mas que foram claramente violadas. De uma forma, a meu ver, expressa, evidente. O acesso à saúde ser, tendência, ser gratuito, cada vez menos gratuito, isso parece-me evidente. Mas, mais do que isso, a gratuitidade do sistema de ensino. Não o sistema básico, porque esse é gratuito, universal e obrigatório, mas há uma norma da Constitucional que diz que o Estado deve progressivamente estabelecer a gratuidade de todos os graus de ensino. O que é que tem vindo a acontecer? O contrário. Com a própria aprovação do Tribunal Constitucional. Não se lembra a corda, nos anos 90, em que o Tribunal Constitucional considerou que o aumento das propinas não era contrário à ideia da gratuidade. Portanto, numa semântica de difícil compreensão. Porque eu achava que a gratuidade era não se pagar nada. A gratuidade não significa pagar-se mais, significa pagar-se nada. Mas há aqui, realmente, uma desconexão semântica entre aquilo que o intérprete, o pobre do intérprete, lê e aquilo que o Tribunal Constitucional entendeu aprovar, embora numa argumentação com alguma inteligência e habilidade, deve dizer, que foi a distinção entre um aumento e uma atualização inflacionária. E dizendo que, como as propinas não tinham sido aumentadas há 50 anos, o aumento que se registou na altura não foi bem um aumento, foi até uma mera atualização inflacionária, até abaixo daquilo que seria a repercussão inflacionária ao longo de 50 anos. Mesmo assim, não vejo como isso seja possível, porque a gratuidade é totalmente independente da inflação ou de correções monetárias, ou seja, o que for. Gratuidade é gratuidade. É não pagar nada. Essa é gratuidade, essa é de graça. Portanto, isso não tem nada a ver. E aí não passa aí a decisão entre atualização ou aumento efetivo, económico ou financeiro, dessa prestação. Portanto, julgo que a Constitucional Católica tem aqui um drama de, neste momento, viver um conjunto de alterações e de convulsões, de um modelo que era um modelo próximo do modelo socialista soviético, que foi incorporado, enxertado num sistema constitucional democrático, que depois foi sendo remendado por um conjunto de circunstâncias e até colocando em causa para muitos autores a própria identidade constitucional da Ordem Constitucional Portuguesa. Esse é que é o ponto. Porque muitos também dizem que essas alterações introduzidas na Constituição Económica, visíveis e as alterações invisíveis que foram impostas pela realidade constitucional, põem em causa a própria identidade da Ordem Constitucional. Porque nós temos um célebre de 288, nós somos a Constituição do Mundo que deve ter o maior número de limites materiais de revisão, próprias e impróprias também, ou de segundo grau, e na verdade a parte da Constituição Económica também incorpora várias regras sobre limites materiais de revisão. E, portanto, o facto de termos mudado algumas regras, como por exemplo o desaparecimento da planificação imperativa da economia para o setor público, na revisão de 89, para alguns isso implicou uma descaracterização e uma violação do limite material de revisão. Portanto, também temos aqui em acréscimo uma questão de identidade constitucional. Para terminar e em resumo, e peço desculpa porque daqui a pouco vou ter que sair porque tenho à tarde uma conferência em Braga, extremamente hoje, há uma acumulação de, não de desastres ou de tragédias de nossa Constituição Económica, no meu caso espero que seja uma acumulação de sucessos, neste caso de conferências. Mas, para resumir e para terminar, quais são então aqui as questões que se colocam numa Constituição Económica de Estado pós-contemporâneo? Há duas realidades muito importantes, sobre as quais muito se tem falado e julgo que é inevitável esse caminho. Por um lado, a transformação do Estado Social num Estado regulador, isso tem sido dito por muitas pessoas. Não sei até que ponto isso será possível, porque então se assim é, se o Estado deixa de ser um Estado prestador e passa a ser um Estado regulador, então regressão do século XIX. Porque no século XIX o Estado também era regulador, através de quê? Da Justiça e da Defesa. A Justiça é um sistema regulador de conflitos. Então, portanto, o Estado agora deixa de prestar serviços sociais e passa a ser um Estado regulador. Então, não há saúde pública, não há ensino público, não há estradas públicas, então é um Estado só regulador, ou é um Estado de infraestruturas só. Portanto, vejo com dificuldade que se possa transitar de um Estado social para um Estado meramente regulador. Mas, de facto, é um assunto que está na ordem. Aliás, quem hoje estuda Direito da Economia estudará certamente uma coisa que eu nunca estudei na vida quando estudei a Direito da Economia há 20 anos atrás, que é precisamente um Estado económico regulador e não um Estado intervencionista do ponto de vista económico. Mas não sei se esse salto não será um salto excessivo que pode, no limite, colocar em causa o próprio Estado social. É por isso que eu entendo que quando se fala em Estado regulador, não é bem deixar de ser um Estado social, porque o Estado regulador, com certeza que deve existir, através da multiplicação das agências de regulação, como sabem, mas o Estado continua a ser um Estado prestador. Não continuamos a ter empresas públicas, não continuamos a ter escolas públicas, não continuamos a ter hospitais públicos. Então o Estado está a ser prestador? Como é que nós podemos dizer que agora o Estado passa a ser apenas um Estado regulador? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Isto por um lado. Por outro lado, essa é uma realidade realmente, sobretudo europeia, é realmente a europeização das construções económicas dos nossos países. E, de facto, há um mundo em que nós nos inserimos, não é só por força daquilo que é evidente, que é a União Económica e Monetária, mas também às vezes devemos ter cuidado com os excessos, porque o regime económico europeu não impõe, por exemplo, restrições ao tipo de propriedade que os países desenvolvem. Lá eu recordo, há algumas décadas, em França, com função a Monetária, houve nacionalizações. E, portanto, a Constituição Económica Europeia não proíbe nacionalizações. Elas podem existir, se houver razões ponderosas na treza política. Mas é evidente que há um conjunto de regras que hoje integra aquilo a que se chama Constituição Europeia, económica, sobre a qual o professor Lúcio é um grande especialista e certamente irá falar um pouco, não é o meu caso, e, de facto, ler a Constituição Portuguesa, ler a Constituição Económica Portuguesa sem ler, ao mesmo tempo, a Constituição Económica Europeia, isso é realmente uma esquizofrenia. Porque não estamos a ler coisa nenhuma e, sobretudo, não estamos a ler nada que seja articulado. O direito internacional público, o chamado direito internacional e económico público, ainda é uma realidade diferente, apesar de tudo, mas, portanto, esta transição para um Estado pós-contemporâneo, para além daquilo que implica, do ponto de vista da mudança da política e da sociedade, com novos direitos, novas gerações de direitos, ou da política de novos mecanismos de representação, este Estado pós-contemporâneo é também um Estado que modificará os termos da sua intervenção na economia, em vista dos vários desafios que se colocam à atividade económica, não só numa globalização, que é uma globalização económica, mas também num amadurecimento, numa correção, não ter a extinção de um próprio Estado social que deve continuar a ser prestador, também pode ser regulador e em que, sobretudo, tem que fazer um equilíbrio instável entre as iniciativas pública e privada, de setores que, tradicionalmente, eram considerados só do âmbito público, mas que, neste momento, também são setores onde a iniciativa privada tem tido sucesso, onde consegue produzir bens e serviços, da mesma ou até de superior qualidade, aos bens e serviços públicos e gastando menos dinheiro ao próprio Estado. E, portanto, esse desafio é um desafio que está à nossa frente e não devemos fechar os olhos a esse mesmo desafio. Portanto, estas minhas considerações sobre este tema, que é um tema apaixonante, o direito económico, o direito constitucional económico e, portanto, agradeço a vossa atenção. E, agora, daria a palavra, já de seguida, ao professor Lúcio Feiteira, pedindo ao seu moderador que faça essa transição e pedindo, realmente, desculpa por ter de sair daqui a pouco, em vista desta minha deslocação a Braga, daqui a pouco. Muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos Aplausos Aplausos